O capítulo 15 de Deuteronômio aborda a questão do ano da remissão ao fim de cada sete anos. Além disso, fala acerca de diversas leis que beneficiam classes de sociedade hebraica, a saber, a lei em favor dos pobres, dos servos e também em benefício dos animais, isto é, os primogênitos do gado. Moisés apresenta primeiramente a questão da remissão, ou seja, de uma liberação da dívida e da escravidão e também do descanso da terra deixada de ser cultivada. No entanto, havia uma distinção da cobrança da dívida para aqueles que são irmãos, no sentido da mesma etnia, no caso de israelitas, ou próximos, no sentido de amigos e companheiros e os estrangeiros que não conheciam essas leis. Havia diverso trato para os grupos de pessoas. Acerca das leis em favor dos pobres, Moisés enfatiza a necessidade da liberalidade, ou seja, não poderia haver dureza no coração na ajuda aos necessitados, uma vez que sempre haverá pobres na terra. Agindo dessa forma, Deus abençoaria aqueles que estendessem a mão ao necessitado, sendo esse amparado e aquele próspero em toda a sua obra e empreendimento. Em relação às leis envolvendo os servos, Deus as criou no sentido de melhorar a realidade do escravo e também de conduzi-lo para a liberdade. Havia diversas leis acerca da escravidão. Por exemplo, número 1, o escravo hebreu não podia ser forçado a servir por mais de sete anos e deveria ser liberto no sétimo ano. 2, o senhor, o dono, era proibido de tratar mal seu escravo. 3, se no excesso de ira o dono ferisse gravemente seu escravo, este deveria receber a liberdade. 4, o dono que punisse em demasia o escravo estaria sujeito a penalidades legais. 5, durante o período da escravidão, a recompensa pecuniária deveria ser liberal a fim de que o escravo pudesse adquirir propriedade ou meios suficientes para comprar a sua própria liberdade. A respeito das leis acerca dos primogênitos do gado, o profeta hebreu destaca, primeiramente, os primogênitos machos que deveriam ser consagrados a Deus e que não eram usados para o trabalho comum. As fêmeas, contudo, não eram consagradas. Além disso, os carneiros primogênitos não poderiam ser tosqueados, pois eram dedicados ao Senhor. Portanto, amigos, recorramos-nos a Deus, acheguemos-nos a Deus, o nosso grande amigo e protetor, que deseja nos libertar da escravidão do pecado. Para isso, devemos aceitá-lo, deixando que ele entre em nossa vida e nos dê a liberdade que tanto queremos. Ótimo dia para todos nós! 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 Ótimo dia para todos nós!